Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Colocando Vídeo em Nossas Vidas. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou criador do canal e vocês me desculpem hoje pela voz, eu estou meio rouco, mas hoje nós vamos falar sobre essa planta, é uma planta de uma família que tem mais de 4.100 espécies, tá ok? Então, solta o vídeo DJ! Bom pessoal, a planta essa aqui é uma euforbia láctea da família das euforbiace, é originária da Ásia Tropical, especificamente em Índia e arredores. É uma planta arbustiva de base lenhosa com ramos suculentos e espinhosos, com uma altura que pode chegar até 3 metros de altura, muito ramificada, bem ramificada, certo? Essa aqui é uma planta que eu vim com autoridade para falar e para identificar para vocês e alguns cuidados, porque eu creio que eu não vou ter muitos problemas com ela, por causa que elas são bem... o tratamento dela é bem parecido com essa daqui, que é a euforbia trigona rubra, que eu já tenho sucesso legal com ela, quando minha gata deixa, como eu passei no outro vídeo aí, quando ela deixa eu consigo ter sucesso, quando não, tem que fazer isso aqui, quebrou essa rama e eu tive que replantar. Bom, resumindo, euforbia láctea, essa daqui é da Ásia e essa daqui é mais da América, da África Central, tá certo? Mas são famílias, são plantas da mesma família, das euforbiacea, é uma família de planta, como eu já disse, que tem mais de 4.100 espécies, tá certo? É muito confundida com o cacto, muito confundida com o cacto, com exceção da sua seiva, o que diferencia, né? Vocês sabem, é uma seiva tóxica, tem que tomar muito cuidado ao manusear essas plantas, tá certo? Seus ramos são verdes e articulados, muito articulados, mas só que essa aqui tem uma diferença, como eu falei, é um pouco mais clara das suas parentes mais próximas da África, vocês podem notar, tá certo? E uma outra diferença também, que eu notei nessa planta, ela praticamente não tem flores, não, folhas. Bom, flores também não dá, ela já não tem folhas, como as suas parentes mais próximas, que dá bastante folhas, essa daqui praticamente nem existe folha. Quando dá é muito pequenininha. Flores também não dá, como eu já falei, essa planta, ela precisa de um substrato bem denado e arenoso, tá? Substrato para suculentas, a gente tem um vídeo aí, onde que eu mostro para vocês um substrato rico em nutrientes, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui no vídeo, ou se não quiser, é uma de substrato, é uma de terra vegetal e duas de areia, tá certo? Areia de... areia de construção mesmo, tá gente? Tá? Essa daqui quando veio, eu tô há pouquinho tempo com ela, vocês podem ver aqui, ela já tá com um brotinho, eu tô com muito pouquinho tempo com ela, tanto que eu nem tirei o vaso que ela veio ainda, mas eu coloquei naquele lugar maravilhoso ali, todas as minhas plantas elas fazem, ali faz um milagre aquele canto ali, não sei que tem aquele canto ali, mas faz um milagre, eu não tirei ainda do vaso que ela veio, já tá, acho que vai fazer uns dois mesinhos que tá comigo, é... luz solar direta, tá bom? Bom pessoal, quando a gente fala luz solar direta, a planta tem que estar adaptada, ok? Geralmente essas plantas, elas vêm de estufas, tá? Onde que o sol também tá climatizado, não sabe? Então vocês têm que tomar muito cuidado, quando você pega essa planta, ah, você vai vir lá e dá uma olhadinha, ah, sol pleno e pum, põe lá, então eu já falei pra vocês que eu até procurei mudar esse termo sol pleno pra luz solar direta, tá bom gente? Cuidado com isso pra você não perder a sua planta. Adora sol, como vocês podem ver essa aqui, inclusive ela fica ao sol, ela fica vermelha, quando ela não fica ao sol, ela fica com as folhas bem verdes, tá certo? Mas nós já estamos falando dessa aqui, então vamos lá. É, é... Propagação por estaquia, como eu falei, é uma planta que se ramifica demais, demais, então você vai lá, corta um ramo daquele, cicatriza com canela direitinho, muito cuidado com a seiva, sabe? Que é tóxica, já falei, aquele látex que sai tóxico. Qualquer coisa vocês me desculpem, as unhas, mas é que eu tava mexendo com terra agora de manhã, gente, tá bom? Vocês me perdoem. Bom, vamos falar da planta, né gente? É, como eu tava falando, estaquias, você vai lá e cicatriza, deixa ela uns três diazinhos, faz que nem essa daqui, ó, essa aqui já é uma estaquia, que é o vídeo que vocês viram aí, a gata me aprontou, então tá bom. É, adubação, adubação, gente, eu não tenho muito segredo pra adubação, vocês sabem, aí eu vejo sempre os mesmos adubos, é o que dá certo, tem gente que às vezes enfeita, não sei o que, né? Gente, eu não tenho problema com esse tipo de adubação, é o que dá certo pra minhas plantas, então é torta de mamona, farinha de osso, que eu uso no substrato, tá? Como eu falei, já tem o substrato pronto, se vocês quiserem dar uma olhadinha, geralmente substrato depois de um, dependendo da planta de um, dois anos eu troco substrato, tá? Aí eu uso um foliar, é, um fertilizante foliar NPK 101010 de manutenção, eu uso um fertilizante específico pra ela, um substrato, tá? Eu vou deixar tudo descrito no vídeo aqui, tá bom, gente? Bom, pessoal, quanto a regas, é, eu já falei pra vocês e repito, não há regra para regas, depende de região, vaso, substrato, então são muitos fatores, você tem que conhecer a tua planta, saber o que ela precisa, tá bom, gente? Então, muito cuidado também com esse negócio de regas e com aquela lembrança, né? Você perde uma planta por excesso de água e não por falta, tá bom? E, no caso de umidade, como é o caso aqui, que é muito úmido aqui, agora não, agora já passamos daquela fase, foram quase quatro meses aqui chovendo direto, agora já tem sol que já faz uma semana que é só de, eu não consigo nem pisar com o pé no chão, então sei como eu falo pra vocês aqui, aqui é ou é 8 ou é 80, então quando tá muito úmido, eu gosto de usar o sulfato de cobre, que é pra evitar fungo, é o que dá muito resultado. Então tá, pessoal, por hoje é só mais uma planta identificada pra vocês, com algumas curiosidades, algumas características e alguns cuidados, tá bom, gente? Então, se gostou, curta, compartilhe, indique o vídeo aos amigos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!